O hábito de nos compararmos com os outros é muito comum, mas será que ele é saudável? Cada vez mais a gente vive em uma sociedade exposta e editável e é sobre essa visão modificada das coisas que muitas vezes eu baseio os parâmetros da minha felicidade. É sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Está dentro da nossa natureza o interesse pela vida humana. Acompanhe o meu raciocínio. Se nós olharmos para os animais, os golfinhos, por exemplo, eles já nascem prontos para nadar. As girafas, elas aprendem a ficar em pé em questão de horas e prontas para correr. Agora nós, seres humanos, nós nascemos com o cérebro incrivelmente inacabado. A gente leva anos aprendendo, moldando o nosso comportamento e para isso a gente precisa olhar para outro ser humano e aprender com ele. Logo, em algum momento a comparação e assimilação de comportamento, ela é necessário. Não é à toa que uma das principais variáveis para a minha e para a sua felicidade esteja relacionada com a qualidade das nossas relações. Agora concorda comigo que cada vez mais eu me relaciono através das redes sociais? Cada vez mais eu faço comparações rápidas e instantâneas com o outro. Em apenas um clique eu consigo acessar diversas informações que podem me levar a tirar conclusões Eu tenho imagens precipitadas e é aí que mora o perigo, porque eu não posso me esquecer que aquilo que eu vejo nas redes sociais é a realidade que o outro quer que eu veja e não necessariamente a realidade da vida dele. Eu vejo imagens, eu não vejo emoções, só que é através desse conteúdo parcial que eu começo a me comparar e começo a diminuir a minha história. Eu não sei se você sabe, mas tem alguns estudos que comprovam que apenas meio segundo é suficiente para você formar uma opinião sobre o outro. E apenas um olá, as pessoas já constroem uma opinião sobre a personalidade alheia. E imagina o tanto de opinião que a gente não forma quando passamos o dia inteiro assistindo os stories, vídeos e fatos que as pessoas postam nas redes sociais. O que eu quero te mostrar é que quando eu começo a desejar, a comparar ou idealizar a vida do outro e eu começo a rejeitar a minha realidade, eu estou fazendo o que a gente chama de comparação injusta. Esta é uma distorção cognitiva que faz com que eu me compare de forma irreal a minha vida com a vida de outra pessoa. Eu começo a pensar, ele é mais bem sucedido que eu, ela conseguiu fazer aquela viagem ou não, mas a realidade é que eu não faço ideia do que foi preciso para aquela pessoa ter aquilo ou ser daquela forma e eu literalmente esqueço que eu só vejo uma parte da vida do outro. E por isso é injusto qualquer tipo de comparação. Essas comparações, elas podem começar a provocar um sentimento de inferioridade, sabia? Uma insatisfação e não é à toa que existem cada vez mais estudos vinculando o uso intenso das redes sociais com sintomas de depressão e ansiedade. Olha aqui para mim, de forma bem simples e direta, eu preciso te alertar sobre o perigo das comparações injustas. Você deve se lembrar todos os dias da sua história, dos caminhos que você tem percorrido para chegar até aqui, analisar se você está se aproximando ou se afastando dos seus sonhos ideais. É sobre você, não é sobre o outro. Posso te dar uma dica? Desliga um pouco as redes sociais, se conecta mais com você. Você não deve estar mais perto da vida que o outro expõe nas redes sociais do que com a sua própria trajetória. No final das contas, é um dia de cada vez, cada um com a sua história, sem parecer que estamos diariamente apostando uma corrida para ver quem é mais feliz ou quem tem mais conquistas. Acredita, a vida é feita de desafios, de altos e baixos. Não é tão simples quanto o clique que você vê nas redes sociais. Cuidado com o hábito das comparações injustas. Cuidado com quem você tanto idealiza através das redes sociais. Bom, você já sabe, se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com seus amigos que também podem precisar refletir um pouco mais sobre as comparações injustas. Não deixe de colocar aqui o seu comentário sobre o que você achou, se esse é um hábito que você tem e eu vou ter o maior prazer de te responder. Eu te vejo aqui na próxima quinta-feira com mais um episódio do Chá e Terapia. Um beijo e até lá! Um beijo e até lá!